Fala, rotineiros! Esse é mais um Curiosidade Fatal. E antes de começar o vídeo, já peço que vocês se inscrevam no canal, deixem um like aqui no vídeo e vamos para a notícia de hoje. No norte da Califórnia, nos Estados Unidos, uma equipe de turismo levou algumas pessoas para poder observar baleias em alto mar. O tempo estava meio nublado, mas a água estava bem tranquila. Tempo perfeito para ver os gigantes do oceano. Foi aí que, então, após a dica de um barco pesqueiro sobre um grupo de baleias orcas que estavam por perto, a equipe avistou essas baleias. O fotógrafo Slater Moore pegou seu drone e começou a filmar. Mas ele com certeza não esperava pela cena que iria ver. O fotógrafo estava quase retornando o drone para o barco quando viu uma cena incrível. Emergindo do fundo do oceano, ele viu uma das orcas com nada mais, nada menos do que um tubarão vivo e se debatendo entre suas presas. Primeiro é possível ver apenas uma orca adulta com seu filhote, mas logo depois já dá para ver que elas revezavam com um tubarão, que virou o almoço do grupo. Essas cenas nunca tinham sido registradas com tamanha qualidade. Acharam mesmo essas imagens incríveis dessa baleia comendo um tubarão? Eu quero saber a sua opinião nos comentários do vídeo, mas antes já peço que se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo e eu vejo vocês a qualquer hora em uma próxima Curiosidade Fatal. Fui! 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 Fui!